Como é que é pessoal? Mais um videozinho, tal como prometido, eu disse que tem um videozinho especial e aqui estamos hoje. Bom pessoal, eu adquiri uns produtos novos para o MEN Setup, tal como é uma secretária que vocês conseguem ver aqui a caixa. Tenho aqui outros produtos, mas eu só vou mostrar isto aqui. Por agora vamos passar à desmontagem deste. Como vocês podem ver, esta é a visão que temos do MEN Setup atual. Mas vai haver aqui muitas mudanças. Bom pessoal, vocês sabem como é que isto funciona, eu vou dar uma aceleradazinha no video, ponho uma música de fundo e vocês vão me vendo a desmontar o atual setup. Portanto, vou dando depois alguns cortes quando quiser falar alguma coisa com vocês, mas isso depois vocês vêem. Bom pessoal, vamos lá passar à desmontagem aqui do Setup atual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Bom pessoal, como podem ver, já está tudo desmontado. Agora, vou mostrar para vocês por aqui. Eu acho que este vídeo vai ficar grande bem. Eu estou a pensar dividido em duas partes. A primeira parte, como vocês podem ver, é a desmontagem do antigo Setup e vou-vos mostrar os produtos que eu adquiri ou não Setup. E na segunda parte, vamos fazer a desmontagem no Setup. E agora vou-vos passar a mostrar alguns produtos que eu adquiri, de propósito só para este Setup. E depois, encerro o vídeo e começamos depois com a segunda parte. Vamos lá. Olha. Vou passar aqui por umas coisas simples pessoal. Adquiri a minha pessoal. Estas borrachinhas para organizar cabos. Esta. Esta. Grave. Ou... Prontos. Esta coisa. Que eu não sei ver ou não. Para pôr na cerféria por baixo. Para ter uma melhor avaliação. Eu quero que este Setup fique completamente limpo. Sem fios. A amostra. Praticamente nada. O chifre que cá aparecer são os do prato. E os do teclado de resto não quer que apressa mais não. Adquiri também. Adquiri também. Mais um monitor bem que. Vídeo 4 pulgadas pessoal. Eu decidi adquirir este porque. Eu já tinha outro. Igualzinho. Quis mesmo. Adquirir outro. Que fosse mesmo. Igual. E. O motivo disso. Que está. Aqui pessoal. Eu vou trabalhar com. Dois monitores. E resolvi adquirir. Esta. Este suporte. Para pôr os dois monitores. Vou conseguir pôr os monitores à altura que eu quero. Para ser mais ergonómico. Para não me fazer doer as costas. Às vezes. Como acontece. E eu já. Cheio de pó. Mas. Isto não fica só assim pessoal. Vou vos mostrar. Vou abrir. Vou vos mostrar. Agora não sei ver que exato. Está lindo. Mas agora já ponho aqui. A chave. Vejo que tem certo. O sol. Vou colocar. Abre. Esta aqui. Vance a montar. Isto é o pé. Este é a para onde se montar. O C10. A senhora eu já sei como é que vai ser. Eu tenho que guardar isto aqui. Bem guardadinho bem para cá. Não me digas que eu fui bom o suficiente para comprar um cabo HDMI. Vamos lá ver pessoal que isto não está com um cabo. Não, é um cabo normal. Eu vou ligar os dois monitores, exatamente os dois, por HDMI e DVI. É a DVI, certo? Porque eu acho que já me dá a mim. Estamos a ver a DVI. Exatamente. Eu vou ligar aqui assim. Vamos lá abrir pessoal. É que eu não vou assim. Vou ligar aqui. A maneira que eu sei desenho. Aqui está pessoal. Vamos ver. É exatamente igual. Nada nada pessoal. Também era um bocadinho difícil falhar com a marca e com a referência. Com a série. Ok. Monitorzinho novo. Isto agora vai ser mesmo a bombar pessoal. Pessoal, eu vou seguir este vídeo, todos os vídeos que vais realizar. Tanto seja de GTA como de outra estratégia de qualquer. Vai ter, como é que eu sei, tudo a ter facecam. Espero que goste de soltar. E agora, aqui o suporte. Aqui o menino é ligado. Aqui está. Vamos lá ver. Um pouco mais. Isto é pesado. Isto é pesado. Isto é pesado. Isto tem aqui, esta pecinha. Que encaixa aqui. Vamos ver se eu consigo pular assim. Até como. Ah já não sei. É assim. As vezes depois encaixam aqui. Puxam lá para trás. E para cima. Enfio os cabos aqui. Suposto também de um lado e do outro. Dá para fazer. E voltam a fechar. Se eu conseguir voltar a fechar isto. Dá bem jeito. Já está. Voltam a fechar e os cabos passam por aqui. Fazem assim por aqui. E por aqui. Isto fica um escondidinhos. E já vamos lá aqui o meio rápido. Para esforçar. Para trás. E isto está extraito agora. Quando o ferro. Põe-lhe aqui dentro. Põe-lhe aqui dentro. Põe-lhe aqui dentro. Põe-lhe aqui dentro. É só. Trás aqui o ferro. Nada de mais. Para o cliente. Se não. Para montar. Na segunda parte das peças. Desculpa. Cabeça no ar. E suposto também de ação transversal. Que ele está a demonstrar. O mais interessante deste suporte aqui. Ai que parte é um delito. Que parte disposto. Aqui está. Vou pegar dois delitos. Um papel. Isto é só para três. Aqui está. Como podem ver pessoal. A base. Tem. Uma. Duas. Três. Quatro entradas. Isto vai-me dar imenso jeito. Vocês nem imaginam. Isto depois monta-se como. Supostamente. Ainda tem aqui. Ah. Tem. Tem. Tem que fazer aqui uma peça. Aqui. Nesta ranhura. Que é para encaixar assim. Estão a ver se eu vos consigo explicar. Encaixa depois assim. Na mesa. Isto é para atrás. Como podem ver. Encaixa assim. Vem daqui. Encaixa na mesa. Portanto. Mas. Bom. Guardar aqui isto. Nem senão. Eu já sei como é que isto é. Pessoal. Não desgraça aqui nestas coisas. Tem que ir para aqui uma pouca coisa. Mas. Ah. É a outra pessoal. Vou no internet. Podem ver. Não é nada especial. Estas partes não é muito interessante. Se calhar. Se calhar. Só para o resto de pões. Bom pessoal. Basicamente. É isso que eu escolhi as coisas que eu adquilo. Noville conseguimos traçar secretário. que só dá aqui um jeito na web, como podem ver ainda está dentro da caixa, é um bocadinho grande, por isso não dá muito jeito de abrir ordem na web e agora eu não consigo pôr isto, eu quero que eu vou precisar disto, tem que apurar por graças, mas tem mesmo que ser assim, também está aqui os monitores, pronto, está aqui tudo na caixinha, mais ou menos, está aqui para aqui, monitor para aqui, para o barulho, 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 até me perco, eu vou aqui me perco, e depois aqui umas barçadeirazinhas, isto nada, acho que sejam umas barçadeiras, só para os fios não andarem muito soltos, bom pessoal, mas, como podem ver, este vídeo já vai longo, não está bem longo, não é, para mim está longo, está quase 20 minutos, mas, depois vou dar uma assaltadazinha, vou pôr numa musiquinha, ali com isso que está, e ele apeste o caderno, pôr do rafio, que é o aprendi, ali com a menina, está bom, bom pessoal, espero que tenham gostado da primeira parte, vemos-nos na segunda parte, do Em Busca do CETA Perfeito, fui!